Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcílio Nunes Medeiros, eu sou procurador da República e estou aqui hoje para apresentar o meu livro Legislação Eleitoral Comentada e Anotada que saiu agora há pouco pela editora Juiz Pódio, já com uma edição 2017. O livro inclui comentários e anotações jurisprudenciais aos principais diplomas normativos que tratam do direito eleitoral, que são a Constituição Federal, na parte específica que aborda o direito eleitoral, a Lei Complementar 64, de 1990, que estabelece causas de inelegibilidade e trata das ações de impugnação, registro de candidatura e investigação judicial eleitoral, a Lei 9.504, que fixa normas para as eleições, o Código Eleitoral, que organiza a Justiça Eleitoral e estabelece sua competência, traz normas sobre a organização das eleições e define os crimes eleitorais e o processo desses crimes eleitorais e, finalmente, a Lei 9.096, de 1995, que trata dos partidos políticos. A obra já está atualizada com as mais recentes alterações legislativas e a estrutura do livro é a seguinte. Inicialmente, é exposto o artigo de lei, esse artigo, no bojo dele, são feitas remissões numéricas e a essas remissões correspondem os respectivos comentários. Os comentários buscam exaurir a matéria que está sendo exposta. Abaixo dos comentários, quando for o caso, é feita referência às resoluções do TSE específicas para as eleições de 2016. Essa parte é muito importante para quem trabalha no cotidiano com o direito eleitoral, haja vista a importância das resoluções do TSE dentro desse cenário. E, logo abaixo, é feita a disposição da jurisprudência aplicável àquele artigo de lei sobre comentário. A jurisprudência é, essencialmente, majoritariamente aquela do TSE, mas, no caso de escassez de decisões do TSE, também é mostrada a jurisprudência de alguns tribunais regionais eleitorais. O livro é destinado tanto para os profissionais que trabalham com direito eleitoral e que buscam a obra de consulta diária, para os estudantes da graduação e da pós-graduação, haja vista que o livro engloba em tese todo o programa do direito eleitoral, e os estudantes que buscam a preparação para os concursos públicos. Eu direi que a leitura completa da obra fornecerá, com certeza, um bom arcabouço de conhecimento para o enfrentamento dos concursos públicos. É isso aí, boa sorte para aqueles que buscam a sua vaga num cargo público.